Olá meu povo, mais um vídeo no canal, hoje vou mostrar para vocês essa furadeira da Skill Ela tá com um barulho estranho, tá com um barulho na... quando você gira ela tá fazendo um barulho muito Vou abrir ela aqui para mim ver qual é esse defeito, quando eu ligar ela, ela tá com um barulho muito estranho E quando eu tô girando aqui no mandril, ó, dá para escutar galera? Vamos abrir ela para ver, ela é uma furadeira Skill Modelo 6552 Ela é 550 watts, galerinha, dá para ver? Aproximar aí para vocês verem Vamos lá, vamos abrir ela aqui para ver qual o defeito dela Lembrando que os parafusos dela é essa chavezinha torque, galerinha Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos, galerinha Vamos lá, vamos tirar Hoje estou fazendo vídeo aqui na minha casa, galerinha, que eu não tô na oficina do meu trabalho Desculpa aí pelo barulho dos carros passando Moro aqui próximo a uma BR aí de muito movimento Dá para escutar aí, dá para escutar o barulho dos carros Mas vamos lá, galerinha Se você gostar do vídeo, deixa teu joinha aí para fortalecer o canal Se não for inscrito, se inscreva Compartilha, galera Deixa teu like aí, que isso ajuda muito o YouTube recomendar os vídeos da gente, galerinha É de graça, viu galera, mas para a gente tem muito valor E vamos lá, vamos abrir a máquina Para a gente ver o que está causando esse barulho Pela minha experiência, galera Eu acho que seja a engrenagem com o dente quebrado Mas vamos abrir para ter a certeza A lateral Olha aí, galerinha A engrenagem com o dente quebrado Aqui Desmontar aqui para mim ver se é só um dente mesmo Não, galera, não é só um não, viu São vários, por isso que está dando barulho O cliente deve ter usado ela Fazendo esse barulho, ele quebrou outros dentes Aqui tem um, dois, três quebrado Quatro Cinco Seis Seis dentro da engrenagem quebrado, galerinha O rolamento está bom A sorte que não quebrou os dentes da ponta do induzido do pinhão, galerinha Senão teria que trocar o induzido Induzido é essa peça aqui Tirar ela fora aqui para me mostrar a vocês Aí, galera Aqui é o induzido da máquina Aí, essas engrenagem aqui É exatamente a que casa aqui Bem certinho Para ela girar, eles dois giram junto Geralmente quebra os dois, galerinha Se a pessoa forçar muito Mas graças a Deus aqui, ó Não quebrou os dentes da ponta do induzido Senão teria que trocar essa peça todinha Tem máquina que tem um pinhãozinho aqui Quando estraga o pinhão, a engrenagem Não precisa trocar o induzido Isso aqui eu acho que é um erro da skill, viu Porque você estragou essa engrenagem aqui Você tem que trocar o induzido todinho, galera Isso aqui é a peça mais cara da máquina Induzido E a bobina São essas duas peças aqui mais caras A bobina é Esse campozinho aqui com fio de cobre São as duas peças mais caras da máquina Induzido E a bobina O estator É isso aí, galerinha Vou substituir essa engrenagem Depois eu faço um vídeo pra vocês aí Mostrando, colocando essa engrenagem Mas antes de eu abrir Já sabia Pela experiência de estar sempre desmontando Montando, galerinha Que era a engrenagem É isso aí, meu povo Esse foi mais um vídeo do canal aí Se você gostou Taca o dedo aí no joinha Pra fortalecer E até o próximo vídeo, galera